Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Se você veio aqui pelo título, né? Que eu coloquei que o YouTube dá muito dinheiro. Realmente, gente, o trabalho com o YouTube dá dinheiro. E dá muito dinheiro pra algumas pessoas, pra algumas pessoas. A gente, ao longo desse vídeo, vai desenvolver esse conteúdo, né? E eu vou falar um pouco pra vocês. Ah, Janaína, mas você nem ganha dinheiro com o YouTube ainda? Gente, tô ganhando mais ou menos já com o YouTube. Então, eu tenho uma base mais ou menos pra falar pra vocês. Poucas vai ser as YouTubers que vão fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo. Influenciando vocês a criar um canal também. Porque 80% dos YouTubers, não tô falando todos, eles querem que tenham o quê? Inscrito, né? Pra assistir os vídeos. Eles não querem que criem canal também. Eles querem que vocês assistam os vídeos. E eu não sou esse tipo. Do jeito que eu cresço, do jeito que eu me desenvolvo, do jeito que eu tive um dia uma vontade de gravar, Eu quero que vocês que têm vontade de gravar, que têm vontade de criar um canal, criem o canal de vocês, cresçam e ganhem dinheiro. Assim como eu tô ganhando, porque eu tô ganhando dinheiro. Não é muito, gente, no momento. Mas o dia vai ser. E aí, gente, muitas pessoas, né? Ah, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque eu tô sempre postando conteúdos relacionados a YouTube, essas coisas também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai ficar por dentro de tudo, se você se inscrever. E aí, gente, tem muita gente que fala, né? Ah, mas eu não tenho paciência de lidar com o YouTube, não. Eu preciso de dinheiro. E se eu não for pra rua batalhar, eu não vou ter dinheiro. E o YouTube não dá dinheiro, não. Realmente, hein? Tem que ter paciência. Tem que ter, sabe? Tem que ter pulso firme mesmo. E assim, gente, eu não tô falando pra você abandonar seu trabalho e vir gravar vídeo pro YouTube. Porque isso, gente, seria um ato sem pensar. Agora sim, gente, você trabalhar e ter tempo pra fazer uns vídeos e gravar e ir tentando desenvolver seu canal, aí é uma coisa totalmente diferente, né, gente? Porque o YouTube de início realmente não dá dinheiro, gente. Muita gente se desespera, cancela até o canal. Gente, eu passei mais de ano pra poder faturar um dólinha com o meu canal, entendeu? Então, se fosse pra eu viver disso, gente, eu já tinha morrido de fome, eu já estava debaixo da ponte, né, gente? Mas graças a Deus eu não vivo disso. Eu tenho o meu meio de ganhar dinheiro por fora, meu esposo também trabalha. Mas assim, tem muitas mulheres que às vezes estão em casa sem trabalhar. Quer fazer alguma coisa? Grava vídeo pro YouTube. Ah, mas eu não tenho paciência de ficar pedindo inscrito, eu não tenho paciência de divulgar canal. Gente, realmente, pras pessoas que não têm paciência, não vale a pena. ou você tem que ter paciência pra esperar o seu canal crescer e ter muito pulso, muita força de vontade e buscar fazer com que o seu canal cresça ou então você não vai criar canal. Pra o canal crescer, gente, ou você tem que ter um parente que tem um canal muito grande, que aí bomba rápido, né, gente? Rapidinho você vai faturar com o seu canal. É igual muitas youtubers tem amigo, né, que, ah, cria um canal, a pessoa vai lá, cria. Daqui a pouco já tem 15 mil inscritos. Assim, gente, é muito fácil. Agora, você pegar, conquistar ali na garra, realmente é difícil, igual eu tô fazendo. Só uma pessoa me ajudou, né, até hoje no meu canal. E assim, gente, é complicado, é muito complicado crescer no YouTube, mas realmente, se você tiver foco e ter paciência pra esperar, você pode fazer o seu trabalho por fora, né, e continuar gravando vídeo pro YouTube. Uma hora você pode acabar trabalhando só com o YouTube. E o YouTube realmente dá dinheiro, porque se não desse dinheiro, não tinha muita gente abandonando. Teve, tem, é, youtubers, né, que largou faculdade e tudo. Eu não tô aconselhando ninguém a largar faculdade por causa do YouTube, não. Porque eu mesmo tô fazendo a faculdade e não larguei minha faculdade por causa do YouTube. Mas assim, tem gente que abandonou até a faculdade pra investir só em YouTube. Por que que essa pessoa fez isso? Por que que essa pessoa largou a faculdade pra investir em YouTube? Porque o YouTube tá dando dinheiro, gente. E assim, ah, Janayla, mas assim, tá dando dinheiro, mas assim que eu criar meu vídeo, vai dar dinheiro? Vou logo dizendo, não vai dar dinheiro. Você vai ter que ter paciência em divulgar o seu canal. Até acontecer que você tenha um vídeo que bombe e seu canal comece a crescer a partir daí. Porque isso demora, gente. É uma questão de paciência mesmo e uma questão de ter muita cabeça boa pra poder criar conteúdos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, mas meu canal nunca cresce. Bota a cabeça pra funcionar, tenta fazer algo criativo. Porque às vezes a gente grava um vlog, eu mesma, meu canal não tem muito crescimento com vlog. Porque o vlog é muito comum, ah, é coisa que todo mundo faz, todo mundo vê, o pessoal quer ver novidades, não é mesmo? E assim, gente, o YouTube dá dinheiro porque se não desse dinheiro não tinha tanta gente gravando vídeo. Ah, Genalha, mas eu gravo por amor e tu grava por amor. Mas também se não fosse recebendo uma renda, você não estaria gravando não. Porque, assim, tem muita gente que começa, ah, eu gravo vídeo por amor. Grava, mas gosta de ganhar também, né? Tá com o canal monetizado, recebendo por isso. E acredito eu que se o YouTube parar de monetizar os vídeos e as pessoas parar de ganhar dinheiro, 80% da população que grava vídeos pro YouTube ia sumir do YouTube, né? Porque, realmente, a gente grava por amor. Mas o dinheiro que a pessoa fatura no YouTube é uma influência. Não vou mentir pra vocês que influencia muita gente gravar. Vocês podem reparar que aqueles canais que bombam, ah, postei um vídeo hoje, o meu vídeo começou a bombar. Tudo bem. A pessoa começa a gravar conteúdo com mais frequência, ter mais empolgação. Por quê? Porque tá ganhando, porque tá tendo um retorno do público, o público tá vindo e comentando, dizendo, poxa, que legal os seus vídeos. O público também é um incentivo muito grande, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Porque, gente, é difícil você se manter. Imagina aí se eu tenho meu canal e ninguém interage comigo. Ninguém gosta dos conteúdos que eu faço. Aí, gente, eu já tinha desistido, porque é muito difícil você fazer uma coisa que ninguém gosta. Mas você pode fazer, sim, um conteúdo que as pessoas gostam. Tem gente que tem vontade de trabalhar com isso e fica, ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha de gravar. Gente, deixa essa vergonha de lado, comece a gravar os videozinhos de vocês. Que eu tenho certeza, gente, que um dia vocês vão estar ganhando dinheiro também com isso. Sabe por quê que eu falo isso pra vocês, gente? Porque o YouTube é muito grande, é uma plataforma enorme, são várias mentes funcionando. Ah, eu não quero tudo só pra mim, não. todo mundo tem a oportunidade de gravar um vídeo, de criar um canal e crescer também e poder ganhar dinheiro com isso. Vocês veem aí o Whindersson Nunes, ele é, tipo, é milionário o Felipe Neto e vai dizer que ele começou com muito inscrito. Não, ele começou no baixo mesmo. Mas essas pessoas realmente têm perseverança, estão ali firmes, tentando, né, cativar, motivar seus inscritos, fazer conteúdo legal pra poder crescer o público. E, assim, tem gente que fica nessa de, ah, não incentivar. Eu incentivo sim as pessoas a gravarem, a criar canal. Tanto é que tem gente que cria canal, vem me pedir ajuda e eu ajudo com o maior prazer, gente, porque eu tenho o maior prazer de ver as pessoas crescerem no YouTube. Agora, assim, tem gente que não se esforça e quer que você faça o trabalho por elas. Isso aí eu não sou a favor. Tipo, assim, exemplo, eu quando criei o meu canal no YouTube, eu andava pedindo divulgação a um e a outro. Ah, me divulga. Ah, me divulga. Entendeu? Eu ficava pedindo, isso chegava a ser até chato. Mas não, gente. A partir do momento que eu peguei, criei o meu canal, parei de ficar pedindo divulgação aos outros e passei a trabalhar, me empenhar, o meu canal começou a crescer. E eu percebi, gente, que o nosso crescimento no YouTube não depende das pessoas, não depende de quem tem canal grande, depende unicamente da gente. E essas pessoas que tem canal grande, 80% dela não vai divulgar, você vai ficar pedindo ali a toda. Tem gente que chega nem responder, porque é muita gente pedindo também, né, gente? Às vezes você olha assim, ah, mas eu pedi, não custava nada. Mas não é só eu que estou pedindo, tem várias pessoas na plataforma pedindo. Por dia, gente, eu acredito que sejam uns 300, 300, olha, o YouTube é tão grande, milhares de pessoas criando um canal novo. E assim, gente, se você tem vontade de gravar vídeo, se você tem garra, perseverança, fala assim, não, vou levar isso pra frente, pode criar o seu canal que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E outra coisa, conte comigo, me pergunta se tiver alguma dúvida, tá bom? Eu tenho o maior prazer em ajudar vocês. E assim, gente, não entra com esse intuito de, ah, eu vou faturar dinheiro agora. Não, entra com o intuito de trabalhar pra isso. Vou trabalhar, mas eu vou ter um retorno. Eu vou trabalhar, vou me empenhar, vou colocar a minha mente pra trabalhar. Futuramente, sim, vai ter um retorno, entendeu? Mas tem gente que já entra com a mente, ai, quanto é que eu vou ganhar? Gente, quanto dá por visualização? Eu vou falar uma coisa pra vocês, pra quando vocês criarem o canal, vocês não criarem enganado. Assim, gente, sabe quanto é que você ganha por visualização? Eu vou falar pra vocês, a cada mil visualização, você ganha um dólar. É isso que você ganha. E um dólar é igual a quatro reais. Então, às vezes você, eu gravo vídeo, 80% dos meus vídeos não tem mil visualizações, tem 200, tem 400, tem 500, é porque o meu conteúdo é ruim? Não, gente, não é a questão do meu conteúdo ser ruim. É a questão, gente, que assim, o YouTube trabalha muito com métrica, às vezes eu não tô gravando um vídeo que tá sendo mais pesquisado no momento, tá entendendo? E assim, gente, eu não vou ficar triste nem me desanimar com isso, eu vou esperar com paciência, que é quando o meu canal crescer, bombar, né, do jeito que eu quero que bombe, vai ter os vídeos anteriores vão crescendo ao longo do tempo também. Mas pra isso, gente, vocês têm que ter perseverança, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim, gente, YouTube dá dinheiro, porque se não desse dinheiro, não tinha ninguém criando canal, ninguém investindo em canal, e ninguém gravando vídeo todo dia, tem gente que tem a vida como se fosse um reality show, né, quase igual a minha, assim. Por quê? Porque ganha dinheiro com isso, tem o sustento da família com isso, e precisa gravar pra poder faturar um dinheiro. E o YouTube dá dinheiro sim, mas só que você tem que ter paciência, tá bom? Eu desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijo. E qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Tchau, tchau.